Olá seja muito bem-vindo ao Center Futebol. Hoje iremos falar sobre os 5 maiores campeões do campeonato do dinossauro Quero dizer Acreanos de Futebol que é disputado entre os anos de 1919 a 2020. Na quinta posição temos o Vasco do Acre com 3 campeonatos do Acre. Em quarto temos o Atlético Acreano com 9 campeonatos. Entrando no top 3 temos o Independência que tem 11 troféus. Com o segundo lugar temos o Atlético Juventus com 14 títulos. No primeiríssimo lugar temos o Rio Branco com incríveis 47 canecos com 33 a mais do que o Atlético Juventus. Bom esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Obrigado por assistir até aqui. Tchau.